E aí galera, meu nome é Carlos Shin e hoje vou falar do filme Training Day, em português BR, dia de treinamento. Filme de 2001, dirigido por Anton Fuqua. No elenco temos Denzel Washington, Ethan Hawke e Eva Mendes. A trama se passa em Los Angeles, cidade onde as ruas estão infestadas por traficantes de drogas. Jake Hoyt é um jovem policial que sonhava em entrar para a equipe de narcóticos, finalmente tem sua chance. O novato ganha um treinamento de 24 horas com o detetive Alonso Harris, um veterano policial da narcóticos cujos métodos de aplicação da lei são questionáveis. Durante o dia, dilemas éticos surgem para Hoyt, na medida em que é exposto a todo tipo de situação e a forma que Alonso trabalha para livrar as ruas das drogas. Dia de treinamento é mais um filme escolhido por vocês nos Playoffs Crítica Rápida. Se você ainda está por fora, acompanha sempre o canal. A parada começa no grupo do Whats para apoiadores do canal, onde eles fazem sugestões de filmes e aí rolam os playoffs. Esses confrontos decididos por votação, tanto no grupo do Whats quanto aqui no YouTube. Aquela dica básica, se você também quer poder sugerir filmes que precisam ter uma crítica rápida, seja um apoiador. Enfim, dia de treinamento. Eu lembro da primeira vez que eu vi esse filme, tinha ouvido falar bem antes e como sempre fui fã do Denzel Washington, criei uma puta hype. E meu, o longa superou com folga a minha expectativa. A direção do Anton Fuqua com o roteiro do David Ayer criaram aqui algo fora da curva. Bora então falar dos prós. A produção é de alta qualidade, com aquela pegada de filmes do gênero, das ruas, explorando a cidade e seus bairros. O roteiro é excelente, prende atenção o tempo todo e se passa em decorrer de um dia, o que é bem legal e até pode parecer muito mirabolante. Mas lembrando que aqui temos um filme. Interessante é que ainda assim a execução é tão foda que você não dá bola pra isso e a imersão é total. Esse tema de corrupção policial é tratado de forma incrível, porque os personagens são tão carismáticos, mesmo fazendo coisas absurdas. A crescente é constante, a cada momento algo novo acontece, não tem nada de previsível. Você fica literalmente sem saber o que pode ou o que vai rolar. De um lado temos o Jake Hoyt, interpretado de forma brilhante por Ethan Hawke, fazendo esse novato com o lado inocente, querendo fazer a coisa certa, porém que conta com um arco surpreendente. Do outro temos Alonzo Harris, um dos melhores personagens de um dos melhores atores ever, Denzel fucking Washington. Que papel foda, que atuação impressionante. Sério, desde a primeira cena você percebe que tá vendo algo especial. Não é por acaso que Denzel Washington ganhou seu segundo Oscar super merecido. O Alonzo é um mix completo. É arrogante, esperto, carismático e violento. É sensacional. Ainda temos uma rápida, porém boa participação de Eva Mendes como Sarah. Ela faz um rolinho do Alonzo. Foi o primeiro filme que eu vi da Eva e, digamos, fiquei fã instantaneamente. O ritmo do filme é ótimo, temos vários momentos de grande destaque, diálogos que não devem nada a produções do Tarantino, cenas super intensas e pesadas, confrontos que te deixam roendo unhas. O clímax é muito foda e temos um final brutal. Agora, se você tá se perguntando sobre contras, não. Não tem absolutamente nada de errado com essa obra. Então, meu velho, se por acaso você ainda não viu esse filme e curte essa vibe, curte filmes sobre crimes, corrupção policial. Se curte ver produções de alta qualidade, marcantes, com puta elenco e atuações impressionantes, não perca mais um segundo e assista imediatamente. E minha nota para Training Day é... 10. Sim. Thriller sensacional, extremamente recomendado. E aí, você assistiu o dia de treinamento? Comenta aí o que você achou. Então é isso, quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. E se gostou e quiser assistir mais, se inscreve no canal que tem muito mais. Beleza? Abraço. Tchau. Tchau.